de arma de fogo quando retornava de uma festa na cidade de São Bento. Presta atenção nesse caso, viu? A tentativa de homicídio aconteceu na manhã desse domingo na rodovia que liga São Bento a Paulista, na região de Catolé do Rocha. De acordo com a polícia militar, um vereador de Souza estaria junto com a vítima no momento dos tiros, mas apenas o comerciante foi atingido. Os dois saíram da festa e quando retornavam foram alvo dos disparos. O comerciante perdeu o controle do carro e colidiu em um poste. Ele sofreu um tiro na cabeça e outros na região do tórax. O SAMU prestou os primeiros atendimentos, os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital de São Bento, mas foi transferida para outra unidade que a polícia não soube informar. Final de semana repleto de assuntos policiais e ao longo do programa a gente vai atualizando para você. 7 horas e 18 minutos e chega mais um caso para a gente agora.